O painelzinho dele é parecidíssimo Eu tinha um desse modelo aqui, mano Motorzinho 1.3, uma chave Opa! Bora, Bull! Isso aí, mano Tá muito bacana, tá muito curtos Bora entrar aqui, ó Bora entrar aqui que eu quero ver, velho Eu tenho a manhã aí Ele vai quicando, mano Ele vai quicando Fala, galera Maiconsoft na área Trazendo pra vocês, galera Mais um vídeo de LFS, mano Live for Speed E nós estamos aqui hoje com um ninho, mano 1.3, aquele motorzinho 1.3 zangado Com as rodinhas de siena Rebaixado no chão daquele modelo, mano Tá sem turbo por enquanto Eu vou fazer um vídeo com ele de turbo Não sei se eu habilito o turbo aqui Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou dar um rolê bem da hora com ele aqui Ele tá originalzinho 1.3, tá ligado? Tá daquele modelo Eu acho que ele tá com mais cavalos do que o normal Mas bora dar um rolê com ele sem mais delongas Já estamos aqui com o bichão, tá ligado, mano? Muito bonito Tá bonito demais da conta Vamos dar uma olhada no ronco da criança, mano Será que tá bonito o ronco dele? Ó Você tá doido, mano Ó Olha Como é que o bicho tá bonito, velho Joguei ele no chão, beleza Coloquei umas rodinhas de siena Bora dar um rolê, mano Bora dar um rolê pra gente ver O bicho tá andando, mano Ó De segunda De segunda quase 100, hein, mano O bicho tá mexido, hein Tá mexido demais da conta, mano Vamos ver se a gente já consegue fazer um drift árabe aqui, mano Tração traseira Ó Tração dianteira, quer dizer, né O bicho tá socado no chão, mano Tá bacana demais de fazer De fazer uns Umas derrapadinhas com ele, tá ligado? Eu errando macha, mano Que isso, hein Tá errando macha É foda, hein, mano Tô treinando, gente Eu tô treinando ainda Eu não sei fazer drift Drift, drift Drift, não E sem contar que esse carro aqui é dianteiro, né, mano Mas dá pra fazer umas paradas bacanas com ele, velho Ó Vai, filho Paga pau, filho Paga pau Escuta aí, escuta aí, ó Agora eu saí, hein, mano Vambora, vamos ver Ele tá bem gostoso de jogar, tá ligado? Tem um presetzinho bacana Quem fez o mod É o Lucas Mod Eita É, mano Eu tô muito ruim, velho Ô, mano Eu faço Eu faço essas curvas Tudo de lado, mano Só quando eu tô gravando Que eu desespero, tá ligado? Vambora Vou mudar a câmera pra vocês O Ninho é bem bacana, mano O Ninho tá bonitinho Mais na conta Eu acho que aquela curva ali Dá pra fazer uma parada da hora, hein Eita, mano Eu entrei feio demais nela Tração de anteiraça, bichão Falta um sonzeiro, hein, galera Falta um sonzeiro aqui na faca Aqui atrás Um sonzeiro bacana É... Eu vou ver se eu consigo comprar ele Lá naquele... Naquele servidor lá, tá ligado? Naquele servidor que a gente... Que eu comecei a brincar lá, tá ligado? Fazer uma parada bem da hora, mano Vamos fazer um top speed nele aqui Pra ver, mano É, mano Ele não chega a 160 não, eu acho, hein Deixa eu jogar uma quinta É, mano Eu vou arrumar um preset da hora Pra colocar nele, tá ligado? Eita, vai bater Aí Bateu Eu vou colocar um preset da hora nele Pra gente ver Um preset de 1.6R, tá ligado? 1.6R, que é aquele turbão de um fili e meio Será que ele vai andar, mano? Eu acho que vai, hein, mano Que boa mesmo Eu apaixonei com esse uninho, gente Eu já tive um uninho desse Só que era verde, tá ligado? Igualzinho O meu foi meu primeiro carro Assim que eu tirei a carteira, né Dezoito anos de idade Eu escolhi um carrinho desse aqui E ele era rebaixadinho Só não tinha as rodas de siena As rodas As rodas que eu tinha Era de tipo, tá ligado? As rodas de tipo rebaixado Mas eu, velho O carro era bonito demais, mano Depois Aí eu querendo jogar cesta no uno, mano Ó, ele chegou 160, hein? Ele chegou Ah, peguei o mato Mano, se pegar o mato Eu já percebi que você roda na hora, meu irmão Volantezinho da Momo, ó Todo filézinho, mano Todo filézinho Todo filézinho O painelzinho dele parecidíssimo Eu tinha um desse modelo aqui, mano Motorzinho 1.3 Mó chave Opa Bora, boy Isso aí, mano Tá muito bacana Tá muito gostoso Bora entrar aqui, ó Bora entrar aqui Que eu quero ver, velho Se eu tenho a mãe ainda Ele vai quicando, mano Ele vai quicando Vambora Ai, rodei Foi Eu joguei muito Joguei muito Ele tá andando bem, mano Tá andando bem Deixa eu botar na câmera daqui Eu não consigo É bem difícil É bem difícil fazer drift Nessa câmera, mano Porque você não vê o carro Tá ligado Aqui é melhor Ó, aqui Uh Eita, mano Eita Onde é que eu fui, doido Pera aí Olha, mano Como é que o bicho tá bonito Uh Tá muito Tá bonito demais, mano Ele tá muito bonito Deixa eu botar na câmera aqui Essa câmera aqui Tá melhor Galera, eu quero fazer Quero fazer com vocês Uma live, mano De eu treinando uns drift Que eu vou aprender A fazer essa parada, mano E eu tô apertando Free de 1 no botão, mano Ainda pra você ter ideia Tá ligado Não sai a mesma coisa Vambora, hein Que ronco lindo, mano De boa Ah, moleque Tentei dar um cavalo de pau aqui Mas não deu não, mano Galera Galera, eu vou entrar pela garagem Na contramão Vou dar aquele rolê aqui Opa 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 Vou entrar aqui Vou entrar aqui de ré Eita, mano Já entrei Galera Galera, eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo muito louco Aí, velho Parada muito mística Gostei demais desse carro De boa mesmo Gostei demais desse carro Ele tá muito bonitinho Fraga, velho Tá bem bacana mesmo Se você quiser baixar ele Quem fabricou lá Foi o Lucas Mods Vou deixar o link aí na descrição Dele aí Pra você baixar também Pra você dar um rolê com ele Eu coloquei as rodas do Sienna Com o Pro Tweaker 6R, eu acho 6R Então vou ficando por aqui, galera Um abração pra vocês Não se esqueça que se gostou Já mete o dedão no like Já compartilha E tamo junto, hein, mano Eu vou tá fazendo mais algumas coisas aqui no LFS Vou aprender a fazer algumas coisas novas Pra mim tá fazendo uns trem bem da hora pra vocês Beleza? Um abração E fiquem com Deus Falou! Música